Vou fazer de olho fechado Mano Eu não acredito que eu acertei de olho fechado Para tudo Hiiii Curte-os Fechou com a Dugin Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou muito, 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 muito animada Porque sério Eu recebi um montão de caixas da New Chic Que eu vou deixar aqui embaixo na descrição O site deles para vocês checarem tudo que eles têm Eles têm tipo de tudo lá Mas chegou umas caixas de algumas coisas Que eu quero muito mostrar para vocês Que está trending É que está em alta aqui nos Estados Unidos Acho que no mundo inteiro Vocês lembram do fidget spinner? É claro Eu não sei se vocês sabem o que significa fidget Mas eu vou explicar aqui para vocês Fidget que são pequenos movimentos que você faz Quando você está nervoso com as mãos e com os pés Pés E spinner que é tipo rotatório, girador e tal Então para isso que eles inventaram isso daqui Para tirar a sua ansiedade e seu estresse Então agora dessa vez Eles inventaram uma coisa Que veio para fazer par com o fidget spinner Como assim? Não entendi Não para acabar com o fidget spinner não Mas para fazer par Quando você tem um fidget spinner Você tem que ter Isso que eu vou mostrar aqui agora Para vocês Que vai cair aqui do céu Em 3, 2, 1 E eu não abri ainda gente Chegou um sacão aqui Vou abrir agora que vocês não vi nada Que está aqui ó Ele vem nessas caixinhas aqui Que é mais esticadinha E tem esse aqui também Uau, olha esse Que onda essa, meu irmão Que demais Que são Os fidget sticks Esses que estão na minha mão Mas, mano, o que é fidget stick? Boa pergunta Gente, é um stick No caso, um pauzinho Mais ou menos desse tamanho Que vai ajudar você Que tem fidget Que são esses movimentos Tá vendo? Esses movimentos aqui Então, isso são fidget Porque a vida da gente é muito corrida Então a gente fica um pouquinho nervoso e ansioso Com várias coisas Então, esses chicken nervosos São chamados de fidget E agora a gente tem O spinner e o steak Para ajudar a gente com isso Aprendi isso na high scoop Eu sempre tive mania De ficar fazendo isso aqui ó É, a professora falava Tipo assim Para com esses fidget aí Entendeu? Mais ou menos assim Quem faz isso? Comenta aqui embaixo Você tem algum chicken nervoso? Comenta aqui embaixo qual o seu Tem gente que mexe muito com a perna Tem um amigo que ficava mexendo com a perna Eu não consigo nem ver filme com ela Eu tenho que ficar muito nervoso Quando a pessoa tá mexendo perto de você Obrigada, New Chic Por ter me enviado esses fidget steaks Tava curiosa pra saber Já tinha visto em vários canais gringos aqui A galera abrindo Essa marca aqui é famosa De fidget steak Chama Mokuru Tá vendo? Essa aqui é uma marca famosa Então eu vou abrir essa aqui primeiro Tchã, tchã, tchã Quem tá aí? Abre a porta, mariquinha É de madeira Demais Já vi vários gringos mexendo e brincando com isso daqui Eu sei que vai de uma mão pra outra assim É muita loucura Mas dá pra passar o tempo mexendo com isso Não sei qual que vai ser o meu predileto ainda Ter o fidget spinner Ou se vai ser o fidget steak Uma batalha entre os dois Comenta aqui embaixo Hashtag batalha Pra eu saber que vocês querem que a gente batalhe Pra um dos dois ganhar, beleza? Ele, nessa partezinha aqui É meio que emborrachado Tá vendo? Nessa parte laranja O resto todo dele é um pedacinho de pau, gente É de madeira E parece ser oco por dentro Não sei por que eu tenho essa impressão dele ser oco por dentro Mas não tenho certeza Tem um canal até que abre coisas daqui dos Estados Unidos Que ele abre as coisas, corta e tal E vê o que tem dentro Tem até que assistir esse vídeo Porque ele cortou um fidget steak E foi lá que eu vi a primeira vez Esse fidget steak aqui E eu queria saber o que tinha dentro Então, ó Pelo que eu entendi Você brinca com ele passando assim De uma mão pra outra Assim, ó Consegui! Uau! Tô muito boa Isso é muitos meses de treinamento com fidget spinner Quase, viu? Tem que ter o tempo, mano Ó Coloca a mão na parte de cima dele Se você fizer assim, ele não vai muito, viu? Você coloca na parte de cima E aí ele vai passando E a borracha dele faz meio que grudar Na superfície que você tá brincando Entendeu? Ó, é quase um imã, gente Uuuu! Ah, olha que legal, gente Se você der toquinhos nele em cima, ó Ele também vai, ó Ixi Tá sabendo legal Adorei muito ele, gente Nossa, fica horas aqui sem ver o tempo que você tá passando Então, ó Já abrimos esse daqui Agora eu vou abrir esse azulzinho aqui Esse fidget stick da Kaoku Ó Vou abrir pra vocês Vem numa caixinha, beijizinha e tal Uma caixinha mais fancy, vamos dizer assim E ele é de madeira também Vamos ver se ele funciona do mesmo jeito Ah! Uh! 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 A gente abriu esse azulzinho aqui Muito legal os dois Olha, esse aqui é mais magrinho Esse aqui é mais gordinho E agora eu vou abrir esse daqui Que chegou num pacotinho Esse daqui chama Fidget Rover Mobile Não se chama fidget stick, não Beleza Olha, ele é azul, gente Ava! Quase igual esse daqui Só que esse é de madeira Esse aqui é de plástico Não tinha visto de plástico ainda Tinha visto a galera abrir só de madeira E aqui na parte de cima dele Na parte de baixo Tem essa borracha Meio laranjinha e tal Uh! Vou fazer de olho fechado Mano! Eu não acredito que eu acertei de olho fechado Para tudo! Ó, vou ficar com o olho fechadinho assim Vocês vão achar que eu tô roubando Viu? Ah, mulher! Que eu tô boa demais isso aqui Tem uma brincadeira que você passa assim De um pro outro E aí você tem que ficar tipo Vai e volta, ó Olha só, esse daqui que eu vou mostrar pra vocês agora Ele é muito especial Porque ele é uma combinação do fidget spinner Junto com o fidget stick Então os dois em um Vocês nunca viram isso antes Então quando chegar no Brasil Lembrem de mim Eu tô muito ansiosa pra abrir Pra saber como é que vai ser Olha isso, gente No meio dele É pra vocês girar E ele se chama Fingertip Not a stick Gente, tá falando Que ele tem Uma velocidade Muito forte E ele é resistente E tal Então sério Nossa, tô muito ansiosa Pra abrir esse Testar pra vocês Olha só, gente Como é que ele veio Ele veio numa bandejinha e tal Com várias coisinhas Que a gente não sabe pra que que serve Então, ó Veio ele Que ele é laranja Ó, laranja com verdinho Que aqui é tipo material de borracha Assim, borrachado Por dentro Ele tem a rodinha Dos fidget spinners Muitos fidget spinners Tem essa rodinha aqui Aê Ele funciona como fidget stick, gente Que legal Então, ó Vou colocar aqui Eu acho que funciona assim, gente Não sei Parece que essa pecinha É pra cá pro meio Pelo que mostra aqui Na foto do fundo Agora, pra que que isso daqui A gente não sabe Tá Acho que os dois laranjas Se encaixam Mano, bora tudo Ele é dois em um real Olha isso Temos um fidget spinner E ao mesmo tempo Um stick E agora Pra que será que serve Esse pedacinho de plástico Que veio Hum Será que é pra cima? Que cachorro aqui Agora você tem um fidget spinner No palitinho Aqui nas fotinhos embaixo Tá explicando Tudo que ele serve Como que você deve brincar Ele serve então Como fidget spinner Que eu mostrei pra vocês Só a partezinha Laranja Girando Daí Esse palitinho Que veio pra plugar Se você tiver dois Você consegue brincar Com dois ao mesmo tempo E plugar o outro aqui Achei muito massa A terceiro modo dele De brincar É que ele funciona Como fidget stick Que é daquele jeito Que eu acabei de mostrar Como esses outros aqui Ó Tá vendo? De brincar assim De pegar Olha só Presentinhos pra vocês Tá rolando um sorteio Lá no meu Instagram Então corre lá Me segue Arroba Analyzer Acompanha tudo Que tá acontecendo por lá E ó Tá vendo essa foto aqui do lado? Então Curte ela Marca três amigos E me segue no Insta Que você já vai tá participando Desse sorteio Com dois pares de pantufa Sério gente Um par dessa pantufa aqui de LED Da minha loja Ounicórnio.com E outro par Dessa pantufa Do unicórnio Mais fofinho do mundo Também da minha loja As duas são originais Tá rolando também O brinde da Analyzer Que você compra um kigurumi Da minha loja E aí você ganha De graça Um fidget spinner Desse daqui Gente Sério Ou pode ser esse daqui Que é o de LED Que pisca Ou pode ser também O de galáxia E ó Me conta aqui embaixo Nos comentários Se vocês querem muito Que a gente coloque Fidget sticks Na loja Hashtag Coloca na loja Daí eu coloco pra vocês E ó São só os 100 primeiros Que vão ganhar Esse kigurumi aqui Com um fidget spinner Totalmente grátis O fidget spinner pra vocês Se inscreve bem aqui do lado Se você não é inscrito Já aproveita E liga o botãozinho De notificação Que no celular É um sininho Eu tô lançando o vídeo Pra vocês Três vezes por dia Meio dia Quatro horas da tarde E às 19 horas Tem ao vivo com vocês No ao vivo de hoje Às 19 horas Você não pode perder Porque eu vou mostrar Gente Eu vou mostrar Isso daqui Que chegou pra mim De uma marca Muito, muito, muito legal Olha só Olha o que que é isso São aqueles quadradinhos Que agora também Tem essas bolinhas Assim ó Anti-estresse Serve do mesmo jeito Que o fidget spinner Ou o fidget stick Pra tirar um pouco A sua ansiedade E aí são quadradinhos Ou de repente Redondinhos Do jeito que esse daqui é Olha Luz, muito legal Olha A gente chama aqui De fidget cube Que seria tipo assim Fidget quadrado Cubo Alguma coisa assim E também Stress cube Que é pra tirar o estresse E tal Então ó Tem um montão aqui Pra gente abrir Junto E ver se funciona mesmo No ao vivo de hoje Às 19 horas Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau Uh 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 Tchau 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 Obrigado.